Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamano. Pessoal, essa é a aula de número 6, referente à última aula de estática. O termo de hoje é capotamento, tá? Espero que você goste da aula, espero que você curta. Deixe seu like e bora para a aula! Vem, vem! É isso aí, meu povo! Bora, bora, bora para a aula, que hoje é dia de capotamento! Isso aí! Olha só, vamos trazer aqui uma pista, fazer uma curva, claro, né? Onde? Tem que ter um carro. Está aqui o carrão. Este carrão vai ter alguns pontos interessantes. Observe, este aqui vai ser o centro de massa e, consequentemente, terá uma força peso para baixo. E as forças normais que estão em cima dos seus... Entendeu? Bom, porque a força normal pode falar de esmagamento. Eu vou analisar que são quatro rodas, portanto, peso dividido por quatro em cada roda. Então, se esse carro, ele faz um movimento em relação à curva da sua aceleração centrípeta, vamos analisar o seguinte. Nesse caso, o carro não capota, porque o centro de massa ainda não passou pela linha de ação normal. Então, a tendência dele é rotacionar para a pista novamente. Perfeito. Agora, o que ocorre se esse centro de massa passar por essa linha? Hum, chegou aqui até o limite. Chegando um pouco mais. A tendência é ele girar no sentido anti-horário. Consequentemente. Eu entendi. Beleza. Agora, vamos pensar aqui no deslocamento do centro de massa. Vou colocar novamente os dois mesmos carros. Só que este primeiro vai fazer uma bagagem. Aumentou a sua altura. Dando a sua altura, consequentemente, o seu centro de massa vai subir. Então, vamos analisar detalhe por detalhe. Olha, a aceleração centrípeta e aqui, centro de massa, peso. Observe que o centro de massa é o maior, mais alto. Dessa forma, vou dizer que é P'. Os polos, momento, é o peso visada à distância, aquela rotação. Observe que o momento do P' vai ser maior do que o P. Porque agora o ângulo para chegar ao limite é esse. Enquanto esse outro aqui, o ângulo ficou menor. Vamos sobrepor um ao outro. Pronto. Observe que ele é bem menor. Se ele é menor, significa que o aumento do P' deste carro aqui vai ser bem maior do que o aumento deste. Desta maneira. Olha essa observação. Força centrífuga é uma força fictícia. Não existe, tá, pessoal? O termo correto é força de inércia. E só pode ser observada em referências referenciais aceleradas. Ou seja, nos descreve uma curva. Assim, essa força centrífuga, força de inércia, vai ser maior quando eu tenho o centro de massa deslocado para cima. Portanto, vamos ter esta situação aqui, distância, e aqui, esta distância linha. Observe que a distância ficou bem maior. Assim, o capotamento é mais evidente num carro que tem um centro de massa elevado. E a força centrífuga, que, na verdade, é a força de inércia, é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta você já aprendeu. Que a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Assim, contendo a maior força centrífuga ou a força de inércia, teremos um maior aumento nesta situação. Sendo assim, quanto mais alto o centro de massa, maior a possibilidade de capotamento na curva. E aí, curtiram? Gostaram? Essa foi a nossa última aula de estática. Te aguardo em outras playlists. Várias. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau!